Hoje a gente vai entender a diferença entre os controladores de calor atuais do mercado Hariki, Caloude e Controller da Ruka Bulls Tá interessado? Então acompanha o vídeo até o final Fala Dunia, Guilherme Brito aqui com mais um vídeo pra vocês E como eu já disse, vamos conhecer hoje um pouquinho dos controladores do mercado Eu vou destacar primeiro de tudo pra vocês entenderem Vou falar um pouquinho de cada um, das propostas que cada um deles tem E aí eu vou começar a destacar um pouquinho das medidas E depois partir para os pontos positivos e os pontos negativos Então, primeiro de tudo, vamos começar com vocês se inscrevendo no canal Deixando o like já logo no início E depois falar do Ruka Bulls Controller Vamos lá, vamos começar pelo Controller porque ele é o que é mais complexo E o que mais se distancia entre os dois Entre o Hariki e o controlador Caloude Enfim, o controller tem a ideia do que? A essência, ela vai dentro do controller Onde ele é furado nas duas partes e tem uma alça Que é como se fosse uma frigideira pra você conseguir controlar Mais informações 100% detalhadas tem no vídeo aqui no canal Então dá uma procurada que eu não tô conseguindo colocar a carga Mas enfim, a ideia é o que? A essência tá aqui, você coloca, fecha E aí você deixa aqui cozinhando, né? Que ele vai fazer, vai demorar um pouquinho, mas vai cozinhar 100% E aí depois, no meio da sessão, você vira E começa a cozinhar a parte de baixo que ainda não queimou A proposta é o que? Fazer com que a sessão dure assim, ó De uma hora e meia a três horas assim, ó No mínimo Sempre dá pra estender ainda um pouquinho mais Dependendo da essência, óbvio E da quantidade de carvões que você tá disposto a usar Então, a ideia dele é pra você usar Quando há uma grande quantidade de pessoas pra fumar Existe só o controller da Rukabuz? Não Pelo que eu conheço, eu já vi dois Mas provavelmente existe mais Que é da Rukabuz, tem o da Quimera E deve ter de outras marcas Mas enfim, esse é o controller Depois a gente vai partir pro Calode O controlador mais tradicional, né? Que tem da Atomic, a Halalode, Calode, enfim Que a proposta é o que? Não ter aquele trabalho excessivo De você ficar rotacionando os carvões, enfim E nem de esticar o alumínio Ou seja, você prepara o seu roche Normalmente, coloca o controlador em cima E os carvões e deixa lá e pronto, acabou Que aí ele vai fazer o que? Ele vai absorver o calor dos carvões E vai transmitir exatamente por igual pra essência E depois a gente vai começar a falar Os pontos positivos e negativos de cada um, tá? E por último, o Hariki O Hariki, ele lembra mais Acho que é Batia Batia Não sei como é que se pronuncia em si Mas a ideia dele é substituir o alumínio Ele tem uma camada fina de alumínio E uma grande furação Em formatos de bolinha Como se fosse com um furador No qual você também prepara o seu roche normal E coloca o Hariki em cima E os carvões aqui E aí você vai rotacionando Igualmente, você rotacionaria um carvão Beleza, já entendemos o princípio de tudo Agora vamos partir para os pontos positivos E negativos de cada um deles Depois de apresentar o nosso setup Que é A mesinha Maravilhosamente linda Da Inspire Case Um abraço para o Marcelo Vaso General Ruka E alumínio também General Ruka Alumínio resistente É general, pai General Ruka Todos os links aqui De tudo que eu vou falar Está tudo aqui na descrição, beleza? Estamos aqui com o corpo do Khaled Golden Respiro sendo por baixo Temos o prato E o roche maravilhoso E a piteirinha da Dr. Ruka E a piteirinha higiênica Tung-Aki Ruka Piteirinha é fundamental para evitar doenças Então use, use lá no meio da sua galera na sessão E estamos fumando Colemon com Passion Blend da Nye E três carvãozinhos da Chef Ruka Enfim Vamos começar Controller Pontos positivos do controller Você consegue ter uma sessão muito longa, tá? Isso é a proposta E é o que acontece Você consegue ter pelo menos uma hora e meia A duas horas e meia, mais ou menos E tag, ele é habitual? Você usa diariamente? Não, eu não uso Porque eu, por exemplo, quando estou fumando sozinho Eu costumo fumar uma média do que? De uma hora no máximo sozinho Uma hora e eu dificilmente monto outro roche E o controller eu não uso tanto, também pela dificuldade de manusear Porque, por exemplo, eu coloco ele assim, certo? Eu prefiro colocar ele sem essa alcinha Porque fica mais fácil, você consegue colocar o abafador se você quiser Para dar uma aquecida melhor E aí depois você tem uma dificuldadezinha para rosquear Sem contar que, se você não souber administrar muito bem Na hora que você fizer a rotação Você, ao invés de cozinhar o outro lado Você queima o outro lado, estragando sua sessão por completo Então, é muito trabalhoso de você fumar Fora que, se você for fumar sozinho, por exemplo E quiser fumar essas duas horas, dependendo da essência Você vai colocar uma quantidade significativa de essência dentro dele Tá? E você vai gastar mais de três carvões No mínimo, assim, uns seis carvões Para durar umas duas horas Porque um carvão não chega a durar tudo isso Então, eu não uso ele Não por ele ser ruim Mas por ele ser trabalhoso E não ser econômico Ele é econômico Quando você está em uma quantidade grande de pessoas Que aí, realmente, é ruim de você fumar uma hora Porque tem dez pessoas fumando E aí você vai acabar queimando muito rápido a sua sessão Então, ele é para isso, tá? Extremamente funcional Fluxo fica muito leve E é isso O controlador de calor Tá? Agora vamos para o calor Ele tem a função de reter o calor dentro dele Por isso que ele tem essas paredes, né? Para o calor ficar... Para o carvão em si manter o calor dentro dele Vem até uma tampinha que ninguém nunca usa Mas, enfim Eu gosto muito dele pela praticidade Por não ter dor de cabeça Só que o lado negativo dele é que Essa plaga aqui Eu não me arrisco a falar que ela é de alumínio Porque... Não sei, é um material meio estranho Ele escurece com o tempo E eu também nunca pesquisei para saber Então eu não vou falar que é de alumínio Mas ele é um pouco grosso E na parte de baixo ele tem riscos ao invés de furos Então entra somente pela lateral Vai só pela lateral o ar Pelo fato do risco ser grande Também faz com que a acesão fique muito leve Só que... Por ele ser um pouco grosso Ele retém um pouco do sabor da essência Aí você vai vir para mim e vai falar assim Ah Gui, não tem nada a ver o fumo com o controlador de calor E ele... E ele... Deixa 100% do sabor Beleza Mas aí você tem que analisar por quanto tempo Qual é o seu controle Qual é o pico de sabor Qual que é a redução Você tem que controlar tudo isso Porque como ele pega todo o calor do carvão E transmite 100% de presença Você vai ter aquele pico grande Só que quando o calor começar a enfraquecer Ele vai enfraquecer o sabor da sua sessão Coisa que com alumínio não acontece Porque com alumínio você vai estar assim Rotacionando Você vai controlar melhor O carvão vai durar mais Então tem todas essas questões Que ainda faz com que o alumínio seja melhor Mas é uma peça assim ó Que revolucionou o mercado Quando foi lançada E que é de extrema utilidade Até hoje para todo mundo Tá? E agora vamos falar do Hariki O Hariki ele tem duas peças Que é essa pecinha aqui Para você poder pegar com o Com o seu pegador Para manusear Enfim E a ideia dele nada mais é Do que substituir o alumínio Então esse alumínio que tem aqui Ele é extremamente fino Tá? Então Ele faz mesmo O mesmo sistema do alumínio Porque na hora que você coloca Ele não desce Tá? Então é como se fosse um alumínio Extremamente bem esticado Tem uma furação padrão Não é extrema E também não é muito restrita E você vai ter que controlar Se você quiser que entre menos calor Você vai colocar o carvão para fora Só para ficar metade dele para dentro Transmitindo só o calor daquela metade Ele vai se aquecer por completo Mas não chega a transmitir esse calor Do aquecimento Para a essência Então Ele é mais similar mesmo Com o alumínio Gui Como funciona as peças Se eu tiver um Roche Lix Se eu tiver um Roche Sei lá Um Lix Design Um Lix Ever Porque o Lix Design Ele é muito maior E o Lix Ever Ele é muito menor Eu consigo usar todas essas peças Em ambos os Roches? Consegui Consegue Não é assim ó 100% adequado Por quê? O controlador vai ficar maior E aí tem muita gente que fala Ah mas os riscos Estando para dentro do Roche Está padrão Não Não está padrão Porque entra ar pelas laterais E isso Influenciando o sabor da sua sessão Ah não tem nada a ver Porque dá para usar Simples Dá para você colocar leite no vaso E não quer dizer que é bom Dá Dá Mas é uma bosta Então você tem que sempre procurar Usar um Roche Do tamanho adequado Sendo o quê? O K-Load E o Controller Tem um tamanho padrão Único Ele não tem dois tamanhos Um menor e um maior Então se você tiver um Roche pequeno Você vai comprar ele E você não vai ter 100% Da utilização da peça Sendo que no Hariki É a mesma coisa Ele tem uma peça maior Que se você usar um Roche menor Você não vai conseguir Utilizar com 100% da eficiência Mas você pode comprar um modelo menor Que aí você consegue usar Para Roches pequenos E Roches grandes Então Gui Qual é o melhor Na sua opinião Na minha opinião Se eu fosse para um rolê E tivesse muita gente Melhor que ele fosse o único Eu levaria o Controler Se eu usaria em casa Dificilmente Extremamente Assim ó Seria muito raro O controlador de calor Você usaria? Usaria Eu uso até hoje Só que não com tanta frequência E quando eu vou usar o controlador Eu ainda dou preferência Para o Hariki Porque ele se assemelha mais A o alumínio Ah, então quer dizer Que você deixaria de usar o alumínio Para usar ele? Não, também não Porque o alumínio Eu ainda consigo controlar a furação Se eu quero uma essência mais Com menos calor Eu uso o alumínio Se eu quero uma com mais Eu faço uma furação maior E assim vai Eu vou controlar o alumínio Sendo que como no Hariki Tem uma furação padrão Eu não consigo controlar isso Então eu tenho que manter O controle de 100% no carvão Então acaba sendo um pouquinho trabalhoso Lembrando Se você quiser mais informações Seja mais específico Tem vídeo sobre todos eles Aqui no canal Tá? Então você pode pesquisar E espero que vocês tenham entendido A diferença de cada um deles Afinal É... É bom você saber antes de você comprar Porque sim Diferencia Beleza? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tenham entendido Se não gostou Se tem alguma dúvida Enfim Comenta aqui E não esquece Deixar o like Afinal Se você faz parte do mundo Do Narguilho Você também faz parte Do Dunia Ruka Vamos! Do Narguilho Do Narguilho Do Narguilho Do Narguilho Do Narguilho Do Narguilho Obrigado.